Rosa do deserto, com as folhas amarelando, secando e caindo durante a floração. É normal? Descubra hoje, no nosso quarto vídeo da série Perguntas e Respostas. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo da série Perguntas e Respostas e hoje eu vou responder um assunto que o pessoal tem me enviado bastante, que é isso daqui. Folhas amarelas e caindo nas rosas do deserto, principalmente quando ela está na floração. Isso porque no vídeo de hoje eu vou responder a pergunta da nossa amiga aqui do canal, a Elinice, que escreveu. A minha flor do deserto está amarelando as folhas e está florida. O que é? Muito bem, Elinice, nesse vídeo eu vou explicar, a gente vai bater um papo aqui sobre folhas amarelas nas rosas do deserto. Mas antes, quero aproveitar e mandar um abraço para a minha amiga aqui do canal, a Rosângela de Jesus, para a Valdirene Diniz, lá de Minas e para a Ruth Oliveira. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Pronto, já desconectei a câmera e agora a gente vai analisar aqui as nossas rosas do deserto. Então, o que acontece? Por exemplo, esta rosa do deserto maior é aquela minha rosa do deserto de estaca. Aquela que possui aqueles três pseudocáldex muito bonitos sobre a bacia. Essa aqui está na fila do replantio, já vai para uma bacia de cerâmica na próxima lua minguante. E essa planta, além dela ter uma flor vermelha da borda negra, ela é uma planta resistente que forma uma copa muito grande. Veja que ela possui várias hastes, se for contar aqui vai dar mais de 20 galhos. E todos eles estão carregados de botões. Então, o que acontece quando a planta está na floração? Quando ela tem uma carga muito abundante, como essa daqui, ela acaba tendo uma necessidade maior de líquidos e de nutrientes. Então, para manter a floração, ela simplesmente libera todas as folhas. Porque o objetivo dela agora, no momento, é perpetuar a espécie, é se reproduzir. A flor nada mais é do que o órgão reprodutor da planta. Então, quando você está em um ambiente seco, um clima quente, que não chove, não pode faltar água para a sua rosa do deserto, principalmente quando ela estiver no período da floração. Eu aqui agora estou no período seco e rego elas todos os dias praticamente. Então, é normal haver a queda de folhas. Ela vai acabar amarelando mesmo e ela vai acabar liberando o excesso de folhas. E depois que a floração passar, você pode estar fazendo uma poda, se tiver com as varetas muito compridas, e ela vai acabar soltando novas brotações e vai voltar a florescer novamente. Essa daqui, gente, ela já está na floração tem aproximadamente mais de um mês. Então, veja que é uma planta que produz flores em abundância. É uma das mais belas e mais antigas que eu tenho. E é uma planta realmente incrível. Todo mundo gosta porque ela carrega mesmo. Ela fica aí toda polvilhada de flores. É incrível. Passando aqui um pouquinho mais para o lado, eu tenho outra situação. Que é essa planta, vou virar aqui para vocês verem, dessa flor negra muito, muito linda. Só que o que acontece nessa planta? Ela está amarelada desse jeito? Não é por causa de floração, não. É porque eu tive que replantar ela. Não aguentei. Aqui na minha cidade encontrei uns vasos, umas bacias de cerâmica na promoção. Estava um preço muito bom. Fui lá, comprei e já replantei. Limpei algumas raízes para deixar o cáldex mais à mostra. E olha que cáldex mais gordinho. Muito parecida com aquela gordinha entroncada que eu tenho na bacia da flor branca. Uma planta de semente, gente, com uma flor dessas, não é enxerto. Então, o que acontece? Como eu tirei algumas raízes e ela está no período da floração, mantendo seus botões, porque eu não desbastei totalmente o torrão, só fiz uma limpeza mais superficial, mas isso já foi suficiente para estar estressando a planta. Já diminuiu a absorção de líquidos e nutrientes. Então, o que ela vai fazer para manter a floração e manter a reprodução dela? Ela vai acabar liberando o excesso de folhas e aí fica amarelo desse jeito. E você começa a achar que é fungo e não é. Muitas vezes é porque a carga da floração dela está muito grande. E rapidinho, quais as outras causas que deixam as folhas amarelas também? Bom, já que eu falei do replantio, nunca é demais lembrar que quando a sua rosa deserta está com podridão de raízes, ela também costuma ficar pálida e amarelada, não desenvolve. Outra causa, coxonilha de raiz. Também rouba seiva, rouba nutrientes. Ela acaba ficando bem quebradinha, bem feinha. Outra causa, excesso de umidade. Está regando demais a sua planta. Excesso de umidade vai ajudar a ter a proliferação de fungos. Ataque de fungos e bactérias. Também vão deixar as folhas amarelas. E o que é bom para os fungos? Gente, aqui no canal eu já tenho o remédio para você ideal. Que é o enxofre para plantas. Procura o vídeo aí. Ah, mas aí a planta vai ficar com esse resíduo branquinho na folha. Não fica bonito. Gente, está lindo. A sua planta estará protegida contra as pragas. Isso aqui você vai aplicar uma vez a cada 15 dias, a cada 30 dias. Isso aqui em duas, três regas. Se estiver na chuva, já sai. Então isso aqui é lindo. É maravilhoso. Protege a sua planta. Eu não conheço remédio melhor do que o enxofre para plantas. Acaba com fungo. Acaba com bactérias. E ainda ajuda a repelir todas as outras pragas fugadoras de seiva. Outra causa que também pode deixar a sua planta com as folhas amareladas. É a deficiência nutricional. Vamos partir do princípio que você faz as adubações certinhas de rotina. A sua rosa deserta está bem adubada. O excesso também da adubação e de produtos químicos, nas folhas principalmente, quando você aplica no horário errado, quando tem sol, também vai acabar danificando as folhas e queimando. E também uma folha dessas, depois que ela amarela assim, não tem mais conserto, gente. O fungo atacou a folha. Você passou um produto aí errado. A folha vai cair e depois ela vai acabar soltando novas brotações. Não tem como você recuperar uma folha ou um botão que secou. Acabou. Esse já era. Partiu pra próxima. E também se você deixar sua rosa deserta, se está num clima quente e o excesso de sol e falta de água, também vai acontecer dela ficar com as folhas amareladas. E aqui na minha região, só pra finalizar, tem uma época muito especial do ano, que as folhas também amarelam e caem bastante, quando tem mudança climática. Às vezes você mora aí no sul do Brasil, começou o inverno, as rosas desertas vão sentir, vão soltar o excesso de folhas. Tá? É uma reação natural, de sobrevivência, de extinto da planta. E aqui no Mato Grosso, quando começa o período seco, geralmente no mês de abril, elas ficam todas amarelinhas. Elas perdem o excesso de folhas. Uma semana de ar seco e calor, sem chuva, já é o suficiente. Elas são muito inteligentes. Elas percebem que teve a mudança da umidade, da temperatura do ar. E elas acabam soltando todo o excesso de folhas. Esse ano eu perdi e não consegui gravar pra vocês, mas ano que vem eu prometo que vou gravar pra vocês. Quando tem um agente externo, uma reação, um procedimento, alguma coisa que estressou a sua rosa deserto, ela vai acabar ficando amarelada assim. E é normal. Se não for fungo, não for praga, é normal. Se não for também problema nutricional, ou alguma coisa que você passou nela, não tem por que você se desesperar. Faz parte da natureza. E eu já ia me esquecendo. Aproveitando que eu tô falando dessa flor da pétala negra. Olha aqui, gente. Quem que chegou hoje aqui na minha casa, entregue pelo Correios. E está aqui, ó. Na piscininha de vitamina B1, pra poder se reidratar. É a Via Láctea. Vou colocar a flor dela aí, pra vocês verem de qual planta eu estou falando. E olha só, ela veio com botões. Não sei se ela vai ter tanta sorte assim de manter a floração até o final. Mas há uma planta que desde o ano passado eu queria adquirir pra ter aqui na minha coleção. E esse ano eu consegui comprar ela. E quando ela florescer, eu vou fazer questão de mostrar em primeira mão aqui pra vocês. Mais uma planta incrível, de uma flor que simplesmente nos deixa encantados. E aí? Você já deixou aí nos comentários a sua pergunta? Quem sabe ela seja a próxima que vai ser respondida aqui na nossa série Perguntas e Respostas. Gostou desse vídeo? Se gostou, compartilhe com seus amigos. Deixe seu like e se inscreva no canal. Porque esse vício, esse nosso vício aqui, pessoal, esse nosso vício, ele é lindo e é um vício do bem. Com certeza merece ser mostrado e compartilhado com todos. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Bom cultivo, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho